E aí galerinha do meu canal, bora aí ó, botar o cabelo da Kiara, vamos deixar a Kiara atinguei No caso aqui a gente passa um pouquinho só de creme né? Atinguei do Maranhão Vou passar logo na cara toda porque é o Júnior que vai pintar, entendeu? Então, eu vou pintar só o cabelo, nem o trásco da cabeça eu vou pintar Tá por fora das minhas artimanhas Então bora lá, vamos dar início a isso aqui ó, tá vendo aqui né? Na cereja vai sair fogo Vai sair uma bosta O que vai acontecer? Tu pinta a minha cara todinha Não, aqui dá espaço o que? Tem o calhar ali O pescoço vai passar um pano, uma palhinha aqui? Eu vou botar, calma aí, tu tá muito agoniado Pô, tô com pressa Deixou algum fim na maternidade? E bora lá, menino, tira o calmo Vou botar a tinta pra vocês Hoje nós vamos pintar o cabelo da Kiara com tic-se em pé 9.0, entendeu? Brincadeira galera Gente, eu ainda tô roubando o creme da outra Color Intense Da Amende Da Amende Da Amende Não é qualquer coisa não, tá bom? Amende É a Color Intense da Amende Vermelho Intenso, ó 0.6 Barbaro Muito bom essa tinta, viu gente? Pra quem tem cabelo vermelho Ele é um intensificador Ele abre mais o vermelho, tá? Água Oxigenada É a Volume 30 Sim, mas bota pra ela comer um pouco É um pouco Deu pra ver aí, gente? É 30 Gente, como é vermelho Todo cuidado é pouco, tá? Então, assim É uma só Como a gente não tá em salão A gente se protege, né? Porque eu não quero ficar assim Um moranguinho do Nordeste E o tomate Agora o seu namorado vai saber Que ele foi 1 2 3 4 5 2 4 5 5 5 5 3 13 15 15 Eu vou matizar o cabelo Fazendo uma misturinha aqui Tipo um banho de brilho, gente Tá? Eu vou matizar com a A Mandy Red Revival Que é pra realizar o vermelho do cabelo Mas eu vou dar tipo um banho de brilho Eu vou hidratar E ao mesmo tempo matizar o cabelo Eu tô usando esse aqui, ó Esse creme de hidratação da Mandy Também um novo Que ele é nutrição em força pra cabelos floridos Tá? É muito bom também Já lavei com o mesmo shampoo dessa linha E agora a gente vai matizar Se você quiser também acrescentar alguns óleos É... Elixir Algum óleo de abacate Alguma vitamina também Pra potencializar o banho de brilho É muito bom também Só que como os produtos que eu uso Já são bem nutritivos Pra cabelo colorido Então eu só boto a máscara E o matizador E tá ótimo Aí agora eu vou fazer o mesmo processo É parar o cabelo Pintar mexo com mexo Pra não monchar o cabelo E no final pode secar E eu mostro a coloração Que não vai mostrar Meu cabelo não é descolorido Então ele não vai ficar tão brilhante Mas vai ficar aquele vermelho vinho Dentro do cabelo E vai ficar aquele vermelho vinho Oh, minha delicinha, volta pra vida minha